bom dia meus amigos do canal tudo bem com vocês é hoje estou aqui gravando mais um vídeo né é vou olha aqui uma serva de paca que eu tenho aqui quatro dias cinco dias atrás eu coloquei umas manga aqui eu vou olhar aqui mostra pra vocês qual é o resultado é da como é que tá lá se comer porque um dia antes eu botei umas cajá e quando eu cheguei não tinha mais nenhum é lembrando pra vocês aí que anda no gosto de andar no mato né e onde que tem cobras perigosas né como jararaca jurucu sul urutu cascavel sempre segurança em primeiro lugar não esqueça de usar as caneleiras sempre quando eu vi um mato aqui eu gosto de usar as caneleiras porque aqui é um local que tem elas né aí segurança primeiro lugar né para você voltar para sua família né se não você chegar tem um acidente com uma cobra dessa daí pode ser fatal e pode ter sequelas graves né vou aqui olha o resultado aqui da das manga que eu coloquei coloquei lá mostrar um pouco aqui do trajeto né que eu vou fazer aqui para vocês do mato a mata por sinal muito linda muito bem preservada né ó para você ver ó mata aqui essa manhãzinha né de sexta-feira hoje agradecer a deus para mais oportunidade né e pedir a para vocês que assistir o vídeo né que gostar se inscreva no canal deixe seu like né assina as notificações né ativa as notificações aí para receber notificação quando eu postar algum vídeo e queria falar para vocês também que os dias que eu faço tudo é natural né não tem não tem nada é né de tal não é acredito porque é bom a coisa é natural do jeito que a gente faz ó que é um pouco da mata e tem muita paca tatu eu vou ali vai armando aqui eu botei e na frente ali né nenhum vídeo anterior tive que mudar por causa da comida eu trouxe um saco com manga e hoje eu tô olhando olha aqui o que que deu né faz uns quatro dias eu não tô muito lembrado que eu deixei essa manga aqui a mata e como é bonita mata alta né mas bem densa por baixo né vocês estão vendo um mato rasteiro muito rasteando aqui tem demais e aí é para aquelas pessoas que estão perto de buriti ali ó tamanho dos cachos lá fazendo esse vídeo aqui para aquela pessoa que está na cidade e de rotar né não tem a oportunidade de rotar no seu terior para lembrar um pouco da mata aqui como é que tá é a manga que eu coloquei aqui na frente tô vendo que praticamente não tem mais nada ó onde que eu coloquei a manga aqui ó pode observar tá bem pisado era muita manga alguns caroço só alguns caroço muito pisado mesmo tá bem pisado mesmo a nossa comida aqui do bicho comeu aqui ó não sei o que que é né não dá para identificar mas tá bem andado aqui ó bem andado mesmo ó como que tá as varelas aqui ó ó tá bonito tá bonita ó ó ó a linda aqui ó ó tá bonito tá lindo a varela de lá que eu mostrei naquela vídeo anterior para vocês tem muito pouco caroço né para vocês verem aqui ó é muita manga mas tem bem pouco e muito caroço comido esse daqui esse caroço que tá comendo aqui, isso aqui é a paca, viu? ó, que é a paca que comeu isso, a famosa tá aqui outra, ó, que a paca comeu, ó conhecido, comido de paca tá boa, bicho, então, graças a Deus, que vai voltar a se alimentar, né? aí, meio mais pra frente, eu vou ver se eu compro uma cama de trilha, né? pra ficar os vídeos, fazer um vídeo melhor pra vocês com mais detalhes, né? mostrando as imagens das pacas, né? olha aqui, olha olha aqui como é que tá aqui é a paca, ó ó tá carregando, um pouco pra longe, ó que é uma moita aqui debaixo, né? ó aqui é a paca, ó, comendo isso daqui ela não comeu, tá só roendo, ó tá vendo? isso daqui é a famosa paca tá comendo, né? a bicha tá um cachara mesmo, ó mas aqui tem muito delas olha caroço aqui pra todo lado, ó ela tá carregando aqui pra debaixo, deixa o moitiço velho aqui pra poder comer ó tá sinal que elas tão pela aqui esse daí que eu mostrei é comido de paca identificação de comido de paca é esse daí, gente eu finalizar o vídeo pela aqui, né? só passar aqui pra mostrar um pouco pra vocês da da selva, se elas tinham achado já e graças a Deus tão comendo bem que nem você vira aí vários caroços comido bem pouco é queria pedir também pra vocês que assistiu o vídeo, né? se inscrevar aí no canal deixe seu like, né? assine o sininho pra receber as notificações obrigado, gente até mais espero que quem vê esse conteúdo goste, né? porque aqui é tudo natural de forma natural não gosto de editar, não do jeito que eu falo mesmo se tá errado se tá certo também é assim tá, obrigado tchau, até mais fico com Deus todos tenham um bom dia